Olá, Cassiano Bittencourt, pela abertura de mercado do Investir com o Sim, um bom dia a todo mundo. São 8h32 da manhã do dia 27 de maio de 2024, quase fechando o mês. A gente finalizou as análises do portfólio, todo o primeiro trimestre do portfólio analisado no canal. A gente tem movimentos da semana todo também atualizadinho ali. Então agora a gente passa para análise de ativos que não estão no portfólio, começando essa semana, esse final de semana agora. Vídeo, deve manter uma média de 6 análises para o final de semana, mas vamos ver como é que acontece. Vídeo da organização do canal na descrição, aqui embaixo, assim como o link da lojinha, lembrando sempre o portfólio e todas as operações feitas, abertas no canal, com data, preço e por aí vai. Eu começo com um disclaimer que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento, a forma como eu invisto não é de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento misto para o portfólio na sexta-feira, volume absurdamente baixo durante toda a semana. Então foi fechada uma semana de volume extremamente baixo, consistentemente baixo, que não é nada representativo. A movimentação da semana como um todo, basicamente, é um movimento de pouquíssimo capital, então não propriamente representativo de algo que represente, nem a visão do mercado está representada ali. Então, muito tranquilo com relação à queda mais agressiva durante a semana, com volume extremamente baixo. Em acontecimentos, a gente tem o governo se dizendo, monitorando o acordo de cold share entre Gol e Azul, que parece ser ali um primeiro movimento para ajudar a gente a testar as águas de uma fusão. O Cade também avaliando se precisa ser apresentado ao órgão a esse tipo de movimento. O Cade me impressiona cada vez mais, porque eles estão avaliando se eles precisam, de fato, atuar numa situação que deveria ser justamente o que eles fazem. Então, assim, impressionante. Uau! Petrobras com Magda Chambriar como nova CEO. A coletiva hoje marcada após o fechamento do mercado para ela falar com o mercado. Isso daqui vai ser, imagino eu, memorável. Estou curioso para ver o que sai. Está o Memorial Day hoje nos Estados Unidos, colocando como fato a não existência de mercado nos Estados Unidos hoje, certo? Não abre Nasdaq e não abre no ISC a New York Stock Exchange. Então, não temos mercado nos US nos Estados Unidos hoje. Está a DASA afirmando que a união com a parte de hospitais da Amil estaria em linha com a estratégia da operação. Então, um direcionamento, apesar das falas ainda serem muito preliminares, a gente tem ali algum direcionamento na possibilidade de um caminho ali para a fusão da parte da DASA, que é laboratorial, com a parte de hospitais da Amil. Ativos que eu estou observando mais de perto com base no fechamento de sexta-feira. Durante basicamente a semana toda está o portfólio como um todo, dado justamente a dinâmica de baixíssimo volume, deixando ali preços dos ativos afetados negativamente, sem qualquer base ou sentido. E dúvida? Dúvida? Estou sempre no Instagram, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre ativando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar a bolsa opera com um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo. Tivemos aí mais nove análises postadas no final de semana, então tem análise à torta e direita aí para a galera assistir. Se não me engano, a playlist Análise do primeiro trimestre de 2024 já está em 38, 36, alguma coisa assim. Valeu, galera. Beijão!